Tudo pronto para o aniversário da Véa do Cão Cocota mandou preparar tudo Ficou tudo estiloso Olha o que vai ter aqui Brigadeiro Bolo 59 anos Aqui era para botar a Véa do Cão 59 anos Balãozinho Tá bem da hora Daqui a pouquinho Cantar os parabéns e comer o bolo Sim, vamos esperando Quem mais? Parabéns Vamos já cantar Verano A Dona Maria e a Magrela A Dona Maria e a Magrela O Qualeira veio A esposa dele Tu é doida Tira Tirarei a minha amiga Chegada Aí quem chegou Magrela Madre Maria Tira com Madre Maria Boa noite Fabiana Olha o padre Pouco Charme Tá todo mundo aqui Essa daqui Ela deve ser do Rio Você é do Rio Jesus também está aqui Marcando presença Todo mundo Vamos embora Contar os parabéns Está na hora Que esse aniversário de Véi Não é de Ninho não A piscicinha de papai Já vai sair na foto Aqui é minha irmã Esse besouro aí Em cima da mão Na menina A mulher é zangada Eu estou zumbada A mulher é zangada Bora Tá o que Quando eu quero que o pé Que não pega A mulher é grande Preciso para tirar uma foto É para cá Vai mais uma Sorri Irmã Não Só rir Vai E cadê o Léo Cadê o Léo E o Léo E a rua Não vai te ligar Ô Léo Que lume Você não tem nem vela Tem vela não Tem vela não E era só no velório Já E o Léo Bora Vai Parabéns A você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Pra alegrar nossas almas Pegado o cão Vai dando Muita tal Vai de pau Vai de pau Vai de pau Eee Tá faltando o selinho O selinho É big É big É big É big É big É big É hora É hora é hora, é hora, é hora vamos, vai o selinho, o selinho agora o selinho do casal vai, o selinho vai, o selinho o selinho, aê rapaz, tem o selinho olha aí agora trava facão pra partir o bolo ela tá lá no DHB7 ela tá no celular ela tá ali ela quer falar ela quer ela quer falar ela quer falar eu quero agradecer essa ornamentação e mais um dia de vida eu estou completando hoje 59 anos e também agradecer minha família todas meus amigos que estão aqui presente minha filha que sacrificou para ornamentar esse lindo bolo foi muito prazer gosto dela eu agradeço muito e agradeço muito a deus também por dante viva e minhas filhas e os netos e o gênio que estão presentes também e também ela no povo com aquelas fotos no instagram né gravador não é corra aqui gente ela tem as fotos sem maquiagem a gente amanhã falar gente quem seu gênero que querido querido não amado eu agradei todos os gêneros né três gêmeos que eu tenho presente quero agradecer muito a deus por eles a gente está ainda junto com minha filha né não sei se vão e até o final mas eu agradeço muito a deus por ele a palma gente é valeu 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 vai bater o bolo tá na hora O colega vai falar, o colega vai falar não. O colega não vai falar não. É... Então bora, partiu o bolo. Então aí foi o aniversário da réa do cão. Agora ela vai fazer até um brinde aí, ó. Chapa, 59 anos. Vamos juntos, costurado. Depois eu mostro pra vocês quem é essa daqui. Valeu!